Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Que rapaziada, tá geral a vontade, então levanta a mão naquele kick, vem geral A gente fala é o geral espera a sua queda, cê tá olhando no oi, a deduz ou eu, só que só meu coração jurou na pedra Pega tua visão, porque é meu momento de ataque, eu sigo tanto não, que pode vir de novo, arrime a rústica Vai perder pra mim em 2016, você perdeu na poxa rústica, meu fone é loro, então bate de frente, bate de frente que papo de competente Bate de frente com o papo de competente, eu não perdi porra não, mas tá ligado, eu sigo tanto não Lembre que eu também já rimei lá em Itaú e até onde eu sei que tava um rostigão e eu fui campeão Ô eu não, tá pessoal, cê vai rimar de novo, você quer me encantar, mas deixa eu te falar A partir de você pegar o mic pra batalhar, vai pra casa, vai ler o livro e primeiro aprende a contar Bota o seu rostigão, não, 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 não é muito gênero, tá ligado que eu boto no instrumental Ô rostigão, você é neurose, tá pensando no cara porque você quer, cê tá no punch Ô eu não manjada, na manjada do cachorro, daqui eu dei da sua irmã Tá ligado mano, deixa eu te falar que tu não tá improvisando, tu olha, manda aqui direto E o que que aconteceu, porque ele é igual iFood, eu vou pedir um bobo pra minha casa Deixa eu te falar, tá ligado, eu namoro esse apartinho Ele quer falar logo de iFood, já pelo visto, já entendeu o patrocínio do gorrinho É ligado mano, sinceramente neque, bagulho é muito sério, pra mim tu é moleque É uma torcida, eu sou pistareira, disciplina, então é melhor não nem pegar porque eu não vou te dar rima Não quero rima, a mim eu faço na hora, se você traz só de casa, então cê já pode ir embora Então, a liga é uma parada, que aqui não é lugar de gasto pronto, é só de rima improvisada E terminou a conversa! E quando você for um B rimar, cê tem que ter conhecimento, pegar um hip hop e transformar num artefato Antes de você abrir a boca e falar baboseira, chega na babalha e só trabalha pro fato É questão de baboseira, pra tratar eu respondi, para de reclamar porque eu faço tudo de frio É patrocínio de rima, na moral, o teu perdido, eu te dou uma rima agora, só que é tudo de improviso Patrocínio de rima, tá ligado né meu mano? Então presta atenção na sua rima, brotou carro, já que você tá tendo com esse patrocínio Pelo risco da batalha, dá pra ver que eles nunca te mandou Foi eu que te dei esse patrocínio, seu otário Aí deu pra ver, até que tudo é hilário Você pegou esse palantrinho e foi em tanto não Você usou esse patrocínio e no final foi o campeão Eu não sou hilário não, cê deu bobeira Porque hip hop e praga assunto sério, não levam a brincadeira Então presta atenção, melhor cê rima sério Porque se não a principal, eu vou fazer seu sinicério Você tá tendo com a mão, meu mano, vai pras artérias Cê tá ligado lá, no planeta, tá na miséria Não é brincadeira e não tá nas artérias Então cuidado vagabundo, eu não brinco com coisa séria Ah, não brinca com coisa séria Pra provar que MC Chan e hoje ele tá sem sorte Não brinca com coisa séria e vem batalhar comigo Pelo risco desse otário tá brincando com a morte Tá ligado lá, sinceramente, bagulho é doido Olha que o papo já é papo de um perpetente Eu brinquei com a morte na varão, pô, foi, foi, eu Foi assim que eu levei a morte pro céu Cê levou a morte pro céu Então presta atenção, cê tá muito errado Por isso que você tá se mostrando revoltado Fazendo merda no clube com o que tem compactuado Realmente, senhor Leonoise Por isso que eu brinquei com a morte E foi de baixinho E na batalha é a primeira vez que a morte pede pra mim Batalha séria, né? Geral pensando pra caralho Ah, arrepentido Darulio pra batalha Qualidade de rima Nem tudo no rap é risada A maior parte nem é, na verdade, né? Darulio para quem gostou mais da rima do MC Show Vamos, vamos, vamos para o MC IFAEL Prima de rima com o BIMA, MC IFAEL Com o MC Show Fora classificando pra próxima Outro liga mandatória Tchau, tchau, tchau.